Olá, boa noite. As polícias civil de Minas e do Rio de Janeiro não encontraram nenhum indício de que o carro com placas do Rio encontrado em Ubar, na zona da Mata Mineira, tenha sido usado no assassinato da vereadora carioca Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes. A repórter Juliana Zoit esteve em Ubar e conversou com o delegado regional sobre o assunto. Veja. Quais são os indícios, há algum indício de que esse carro possa ter ligação com o que poderia ter uma participação no homicídio da vereadora no Rio de Janeiro? Olha, até o presente momento não. Foram realizadas na data de ontem várias, diversas diligências. Essas diligências foram enviadas à delegacia de homicídio do Rio de Janeiro, que é a delegacia que cuida do caso, correto? E, com certeza, talvez serão confrontadas com outros informes que eles já têm e, a partir daí, vão descartar ou não a participação desse veículo ou do próprio proprietário no evento criminoso que motivou a morte da vereadora. Esse veículo, ele pertence a quem? Esse veículo está em nome de uma empresa. Chegamos à pessoa que tem a posse do veículo, foi trazida em sede policial e ouvido, prestou declarações. E as declarações prestadas aqui, onde também serão objetos de uma investigação mais aprofundada. Essa pessoa teria envolvimento com o tráfico de drogas? Sim, correto. Tem algumas passagens pela polícia. Mas, a princípio, também a participação dela no homicídio da vereadora está descartada? Não, não vislumbramos isso em primeiro momento. Foi preso no Espírito Santo.